Boa tarde, audiência pública da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e à Extrema Pobreza. A audiência tem como título hoje a Política Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais do Estado do Rio de Janeiro. Às 14 horas do dia 18 de junho de 2021, na condição de presidenta da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e à Extrema Pobreza no Estado do Rio de Janeiro, dou por aberto os trabalhos da comissão às 14 horas e 15 minutos. Bom, a criação de uma política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais se torna imperativo diante das urgências que vivemos no país. Dados do Ministério da Saúde mostram que antes da pandemia, quase metade, ou seja, 47% dos lares quilombolas viviam em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, com fome. Com a pandemia, isso significou um aumento maior dessa situação de fragilidade dos quilombolas e também das comunidades tradicionais. Segundo dados da Coordenação Nacional de Comunidades Negras Rurais Quilombolas, apenas 6%, ou seja, 3 delas, das 48 comunidades quilombolas no Estado do Rio de Janeiro, apenas 6%, ou seja, 3 delas possuem seu título de propriedade. Isso dificulta ainda mais o processo de avanço de garantia de direitos básicos das populações desses territórios. Segundo dados do Observatório COVID-19 nos quilombos, a taxa de letalidade dos quilombos é de 5,16%, enquanto a média nacional é de 2,8%. Apesar de estarem contemplados na segunda fase dos grupos prioritários do Plano Nacional de Huminização, por decisão do STF, apenas 43,7% já foram atendidos com a primeira dose da vacina e somente 3,6% receberam as duas doses. O levantamento da Associação das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro, a Quilerde, com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, mostra que os quilombos do Rio são os mais atingidos pela COVID-19 no Brasil. E apesar disso, o Estado foi um dos últimos quilombos do Brasil a incluírem os quilombolas na lista de prioridades. Os dados demonstram o tamanho da vulnerabilidade que esses grupos estão submetidos em nosso cotidiano e com a ausência também de reconhecimento dos seus territórios com a falta de acesso aos direitos básicos e políticas públicas, incluindo políticas de saúde. Em especial, a gente vê a situação de vulnerabilidade das populações quilombolas, enfim, e tradicionais no Estado do Rio de Janeiro. Nós propomos a criação de um plano feito por muitas mãos e participações que representa aí um avanço no processo de garantia de direitos dos povos e comunidades tradicionais do Estado do Rio de Janeiro. O plano toca em pontos específicos e amplos que são necessários para que a gente possa assegurar a vida digna e o direito desses povos. Bom, nesse sentido, gostaria de agradecer a presença de todos e de todas que puderam acompanhar essa audiência pública da Comissão Especial, agradecer àqueles e aquelas que nos assistem pela TV Alerj e já fazer o convite para o senhor Sérgio Martins, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, para que possa apresentar as iniciativas da Secretaria junto ao Governo do Estado, para que a população de povos tradicionais do Estado do Rio de Janeiro seja efetivada a partir de políticas públicas que levem em consideração as necessidades locais. Muito obrigada, senhor Sérgio. O senhor dispõe de 10 minutos. Boa tarde mais uma vez, deputada. Agradeço o nome da Secretaria e o convite feito pela sua comissão. Um tema extremamente importante e relevante para o nosso Estado. Peço desculpas. O secretário Vinícius Pará não está presente, mas o governador, para que eu o representasse. Afinal de contas, entre idas e vindas da Assembleia, são mais de 27 anos. Então, ele pediu, Sérgio, por favor, se represente na Secretaria. Hoje, o governador quer lançar um novo programa de desenvolvimento para o Estado. Esse desenvolvimento, pensa o governador, não passa só pelo aspecto econômico, mas pelo social também. O governador, nós já estamos mapeando isso. Como a senhora sabe, a Secretaria tem novo secretário há cerca de uma semana. E ele já está mapeando isso. Foi uma das primeiras reuniões que nós fizemos. Ele quer o mapeamento de todas as ações que nós já vimos realizando e que ele pretende também implementar aqui na Secretaria. E existe essa preocupação. Como a senhora sabe, mais 60% da força produtiva, não só do nosso país, mas do nosso Estado, elas são geradas pelas micro e pequenas empresas. Nós devemos ter um fortalecimento muito grande disso. Há uma preocupação também do governador de arranjos de produtores locais. E eu acho que isso passa muito por essa área rural, enfim. Acho que isso é muito importante. O governador quer fazer um plano de desenvolvimento para toda a população do Estado do Rio de Janeiro. Ao longo dos anos, havia uma política de se olhar muito para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas o governador acha que, para que nós sejamos um Estado forte, nós precisamos de um interior forte. E passa justamente por isso, para que a gente venha a fortalecer o interior. Nós devemos incentivar os produtores, os empreendedores. E, principalmente, isso o governador não abre mão. de solicitar as empresas, sejam as grandes, velhas ou pequenas, uma contrapartida social dessas empresas. Eu acho que isso será de suma importância para que nós avancemos nas ações sociais do nosso Estado. A senhora teria alguma coisa a colocar? Senhor Sérgio, eu gostaria que o senhor apresentasse quais são os elementos de proposta do governo mais específico no que tange às comunidades tradicionais, em especial os povos quilombolas. Essa audiência pública busca também esse diálogo com o governo do Estado para compreender as ações e poder também articular. O senhor sabe que essa situação de miserabilidade e vulnerabilidade diante da Covid-19 nos preocupa muito. Então, seria muito importante se o senhor pudesse nos apresentar um panorama dos projetos do governo nessa área. É. Se a senhora me permite, eu acho que muitos dos projetos seriam mais pertinentes das áreas de educação, socioculturais e de assistência social. Como eu disse para a senhora, a primeira preocupação do secretário Vinícius Fará foi que nós levantássemos e fizéssemos um mapeamento disso. A secretaria, no momento, ela se encontra mapeando isso e tão logo nós tenhamos, nós poderemos passar para a senhora. Não estou absolutamente me importando de passar nenhum dado para a senhora, mas é que no momento nós estamos levantando isso. A senhora sabe como é que é o começo de uma gestão. Nós não tínhamos isso antes. Estou muito sincero com a senhora. E foi uma determinação dele que nós tratemos isso com a máxima urgência. Então, eu repito, tão logo nós tenhamos isso, eu passo para a comissão da senhora. Perfeito, senhor Sérgio. Então, o senhor também vai ter a oportunidade de ouvir muitos daqueles que vivem no cotidiano dessa vulnerabilidade. Então, nesse sentido, eu já vou convidar de antemão, agradecendo a presença à senhora Ivone de Matos Bernardo, que é presidente da Associação das Comunidades Remanescentes de Colombos do Estado do Rio de Janeiro, a Aquiles, a senhora Ivone. A senhora tem dez minutos para apresentar, inclusive ao senhor Sérgio, as principais demandas e reivindicações dos quilombolas, aproveitar esse momento que eles estão fazendo esse mapeamento para que possa aí ouvi-la. Muito obrigada pela sua participação, senhora Ivone. Deputada, só me permite uma parte, por favor. Pois não. Para começar a fazer a explanação, eu gostaria, nessa reunião, no caso, eles vão mandar as demandas para a comissão, da senhora e tudo, eu gostaria que depois a sua comissão pudesse mandar tudo para a secretaria, de modo que a gente analise e de modo que a gente veja se é viável ou não e que possamos implementar nesse nosso plano de ação, que possamos agregar todas essas demandas, se for possível, é claro. Perfeitamente, senhor Sérgio. O senhor terá em mãos não só o resultado dessa audiência pública, como terá também em mãos um projeto de lei de nossa autoria, que já está tramitando na casa e essa audiência pública busca, inclusive, qualificar melhor. O senhor já está com o projeto de lei em mãos, é justamente para que a gente possa fazer com esse plano sustentável e que reconheça as comunidades quilombolas de maneira concreta, a garantir a possibilidade de políticas públicas. Então, fico satisfeita que o senhor já tenha o nosso projeto de lei em mãos e, assim, essa audiência pública busca o debate público, em especial, buscando ouvir essa população. Então, senhora Ivone de Matos, da Aquilerge, a senhora tem dez minutos. Muito obrigada pela presença. Boa tarde a todos e todas, todas também. Eu sou Ivone Bernardo, sou quilombola de Maria Conga Magé e venho aqui representar a Associação das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro, Aquilerge, fundada em 3 de outubro de 2003, composta por 52 comunidades. A associação busca garantir os direitos das comunidades quilombolas do Estado. Inicialmente, gostaria de parabenizar a mandata da Renata Souza pela iniciativa do projeto, o Projeto de Lei nº 403821, 2021, que busca instituir a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais do Estado do Rio de Janeiro, sendo fundamental a ampliação dos instrumentos de proteção e a afirmação de direitos dos povos e comunidades tradicionais. No entanto, parece igualmente oportuno demarcar que Aquilerge gostaria de sempre ser consultada sobre medidas legislativas que possam impactar a vida dos quilombolas do Estado. Assim, também registro, nesse momento, o desejo da Aquilerge de acompanhar, desde o princípio, mesmo antes da propositura, projetos de lei desta natureza. Esse desejo é também parte do que a própria Convenção 69 da OIT nos ensina. Posso, então, destacar questões concretas hoje enfrentadas pelas comunidades quilombolas do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos 52 comunidades quilombolas, sendo 48 certificadas pela Fundação Cultural Palmares e isso significa expressiva população quilombola no Estado. Dos 52 territórios tradicionais, nós temos apenas quatro territórios que são integralmente titulados, sendo este um dos maiores desafios das comunidades quilombolas a nível estadual e nacional, qual seja a titulação dos territórios tradicionais quilombolas nos termos do artigo 68 da DCT e do decreto 4887-2003. Em contribuição, a Aquilerge traz as seguintes demandas das comunidades quilombolas. Primeira, é a importância de que seja demarcado o direito à consulta prévia, livre, informada em relação às medidas administrativas e legislativas, obras e atividades que afetem quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais. Segundo, a necessidade de maior especificação sobre as diretrizes específicas da educação quilombola e outros povos e comunidades tradicionais. Terceiro, a importância de que haja previsão específica sobre o incentivo e o fortalecimento da população dos povos e comunidades tradicionais e das políticas de escoamento dessa produção, assim como o fortalecimento de políticas, de infraestrutura e acesso para as comunidades quilombolas. Além disso, cumpre destacar que as comunidades quilombolas demandam políticas de assistência de atéis, bem como políticas que promovam a segurança alimentar e nutricional das comunidades. Gostaria de destacar que os contextos de maior ameaça desses territórios são as tentativas de instalações de empreendimentos e os processos de licenciamento ambiental vulnerabilizam as comunidades quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais. É reiterada a prática de negação do direito à consulta prévia, livre e informada prevista na Convenção 69 da OIT, assim como a desconsideração pela necessidade de que os estudos promovidos pelo empreendimento levem em consideração a existência dessas comunidades e de seus modos de viver, fazer e criar. Assim, a nível estadual também deve ser considerada a obrigação de que sejam promovidos estudos específicos voltados para a sistematização dos riscos e impactos postos sobre as comunidades quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais. Neste exato momento, estamos em dura batalha junto à comunidade quilombola de Barrinha, São Francisco de Itabapuana, no Rio de Janeiro, que sofre um empreendimento que quer se instalar no território sem ter feito qualquer estudo sobre os riscos e impactos à comunidade quilombola. Tudo isso com o aval do órgão ambiental estadual o INEA. Gostaria de chamar atenção ainda para a falta de menção às políticas de saúde voltadas aos quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais, sobretudo em período em que estamos ainda em emergência sanitária e importância, de total importância internacional em razão à pandemia de Covid-19 e diante de graves omissões do governo federal já reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal da DPF 742 de 2020. Muitas outras contribuições foram sistematizadas pela Quilerge em uma análise deste PL, inclusive daquilo que as emendas das comissões específicas apontaram como avanços ou retrocessos. de entretanto, pensamos que tal síntese precisa ser o objeto de momento específico com a deputada Renata Souza e sua mandata para que todos, todas essas questões possam ser enfrentadas também em seus pormenores. agradecemos mais uma vez o convite e nos colocamos à disposição para contribuir no acompanhamento e debates do PL, desse PL. Obrigada. Muito obrigada, senhora Ivone, muito importante a sua reflexão e a sua disponibilidade em contribuir com o Parlamento Estadual na busca de uma política pública que faça sentido para a população quilombola. Então, vamos ouvir agora, neste momento, a senhora Deuzemar Correia, que é coordenadora das comunidades tradicionais. A Deuzemar, ela representa a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Senhora Deuzemar, a senhora dispõe de dez minutos para fazer as suas considerações. Muito obrigado, boa tarde, deputada Renata Souza, boa tarde a todos os presentes e a todos. Eu sou Deuzemar Correia e estou como coordenadora de Povos e Comunidades Tradicionais há uns seis meses e eu tenho aqui para trazer para a senhora é que a gente conseguiu no ano de 2020 cestas básicas e teve uma mediação de alimentos perecíveis através da Ciasa que entregou frutas, legumes e verduras para indígenas e quilombolas. Nós temos aqui um grupo de equidade intersetorial que trata do nosso povo quilombola através da Secretaria de Estado de Saúde e é onde tem a doutora Graziella que é a pessoa que encabeça esse grupo trazendo todas as deficiências e tentando fazer uma política bem melhor para o povo quilombola. só que a gente está mapeando. Já teve Mangaratiba, teve Paraty, a gente vai de município em município para saber quem está se cadastrando, qual o problema que está tendo na área, o que está se podendo fazer. Além disso, nós temos aqui uma minuta que está em andamento para instituir para instituir a política estadual de aquisição de alimentos de agricultura familiar, PA familiar. E eu faço, eu queria muito que isso andasse mais rápido para que a gente tenha uma resposta melhor para ajudar mais tanto indígena, ribeirino, cigano, quilombola, para ajudar toda essa população. demos álcool gel, água e material de limpeza para essas comunidades. Foi Paraty, Andrade do Geis, Varressai, várias outras com outros municípios. E eu gostaria também que a senhora pudesse depois me enviar essas demandas, porque as demandas que a Aquilherge fez, eu anotei e depois eu também vou chamar uma reunião com a Aquilherge para que a gente saiba lidar com isso com mais ênfase, com mais precisão, apesar do momento tão castigado que é a Covid-19, onde as pessoas perderam muitos entes e acho que os quilombos têm que ter um trabalho constante, que é o trabalho que eu quero fazer agora depois de eu ter também me vacinado. É ir a todos os quilombos que eu acho importante que você conheça de perto toda a deficiência que esse nosso povo tem. então, são essas as minhas dedicações que eu tenho a fazer sobre a secretaria nesse momento que eu cheguei. Eu estou aqui há seis ou sete meses e aí a gente já está tratando disso, eu estou esperando só que houve uma mudança de cargos, ou saiu o secretário de desenvolvimento social e direitos humanos e entrou um outro secretário e estou esperando a reorganização das subsecretarias para que eu possa apresentar mais outros projetos. Está certo? muito obrigada senhora Deusemar. A gente tem aí uma modificação sensível nas secretarias do governo do Estado, sem dúvida nenhuma essa comissão especial de enfrentamento à miséria e extrema pobreza busca fazer esse diálogo com os novos secretários, com os novos subsecretários, entendendo a responsabilidade de todo corpo do poder executivo na transformação de políticas públicas reais que possam trazer não só o reconhecimento da necessidade do que hoje vivem as comunidades tradicionais, enfim, comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas no Estado do Rio de Janeiro, mas também entendendo que qualquer projeto de desenvolvimento econômico sustentável tem que levar em consideração essas comunidades tradicionais justamente porque já padecem de uma situação e aí de outros governos inclusive de precariedade de ocupação desse território muitas vezes por empresas que pouco correspondem ali a uma relação boa com o meio ambiente com as pessoas que nele vivem então sem dúvida nenhuma esse é um primeiro contato com essa nova estrutura colocada no governo que a gente espera que seja profícua e que possa se encaminhar de maneira mais adequada essa possibilidade de diálogo com o governo então nesse sentido quero agradecer as considerações colocadas pela senhora Deusemar e também fazer uma consideração com relação ao que colocou a senhora Ivone da Aquilerge sobre a nossa disponibilidade de construção junto com as comunidades tradicionais não só nesse projeto de lei mas em outras oportunidades de iniciativas legislativas bom nesse sentido quero convidar o senhor Ronaldo dos Santos que é presidente da associação do quilombo de campinho da independência em Paraty e coordenador da CONAC coordenação nacional de articulação das comunidades quilombolas ressaltando aqui inclusive que nós faríamos visitas técnicas em determinados quilombos do estado do Rio de Janeiro e comunidades pesqueiras mas evidentemente por conta da pandemia já da fragilidade que se encontra nos quilombos nós também não queríamos adentrar com figuras externas ao quilombo colocando ali em maior vulnerabilidade essa população que como disse aqui na minha fala inicial não foi vacinada a contento e que precisa ter uma prioridade nesse sentido então senhor Ronaldo dos Santos coordenação nacional da articulação das comunidades quilombolas o senhor dispõe de 10 minutos para sua apresentação e reflexão muito obrigada pela presença senhor Ronaldo boa tarde boa tarde boa tarde todos e todas companheira Ivone em especial presidente da nossa associação estadual de comunidades quilombolas que fez a primeira fala nessa audiência pública eu quero começar parabenizando a deputada pela iniciativa e sei que é muito importante bom acho que o senhor Ronaldo está tendo algum problema na sua conexão nós não pegamos o primeiro momento senhor Ronaldo se o senhor puder repetir por favor oi você me ouve agora sim tá então fiz uma saudação a todos e todas especial a deputada e a companheira Ivone presidente da nossa certificação estadual que abriu as falas dessa tarde e aí deputada eu quero parabenizar a tua iniciativa primeiramente não posso deixar de dizer da importância que é o seu mandato a mandata de uma mulher preta nessa casa legislativa presidindo uma comissão então para nós isso é muito importante a gente precisa ir vencendo em todos os espaços e essa nossa e essa sua participação nesse lugar para nós ela representa bastante o que temos lutado aqui historicamente deixo aqui meus parabéns pelo mandato e pela iniciativa eu quero falar assim que o estado do Rio de Janeiro é um dos estados mais pretos do país porém é o eu estou online gente oi deputada estou online está sim estamos te ouvindo só pediria os demais participantes que pudessem desligar os seus microfones para não haver interferência na fala dos nossos convidados senhor Ronaldo por favor prossiga com a sua fala ok obrigado pois é o estado do Rio de Janeiro é um dos estados mais pretos do Brasil e um dos estados mais racistas do país é o estado onde a necropolítica o extermínio da juventude negra está institucionalizado é um dos estados onde a polícia mais mata e é um dos estados que mais depreda a casa de matriz africana então realmente o debate racial o debate do racismo ele acaba mesmo quando a intenção não era essa a gente precisa trazer essa discussão para a pauta que acaba sustentando ai gente perdão o celular estou voltando porque o racismo acaba sustentando todas as outras questões que nos atravessam enquanto sociedade então eu quero começar apontando isso e mais do que um estado racista eu quem falou aqui antes de mim Sérgio representante do governo do estado já dizia isso que ele traz um indicativo do governador de que ele quer um governo do estado que olha para o interior porque o estado forte depende do interior forte isso me parece óbvio mas o óbvio precisa ser dito e é muito importante ver uma representação do governo do estado dizendo isso porque o estado do rio de janeiro de fato ele historicamente não olha para o seu interior porque o estado do rio de janeiro é como se o governador historicamente o governador fosse uma coparticipação da prefeitura do estado do rio de janeiro porque todas as ações elas acabam sendo voltadas para a região metropolitana do rio e uma vez para quem está fora desse contexto que é o conjunto das comunidades que é a situação a condição da maioria do conjunto das comunidades tradicionais está fora do olhar do estado então ouvir isso uma representação do governo do estado ainda que a gente espera ver isso na prática mas só de ouvir isso já nos sinaliza algo que nos interessa e a iniciativa da deputada também vem convertindo nessa mesma perspectiva mas apesar disso aí eu quero só trazer um histórico quando a Ivone fala que temos mais de 50 comunidades quilombolas identificadas reconhecidas oficialmente pela Fundação Cultural Palma de 48 eu quero dizer que o estado do Rio de Janeiro das titulações de quilombo que tem duas foram emitidas pelo governo do estado que é o Campinho da Independência que é a minha comunidade que foi a primeira comunidade titulada lá no ano de 1999 em Paraty e Preto Forro que fica em Cabo Frio que foi titulada em 2012 porém nenhum nenhum desses dois casos foi uma iniciativa própria do governo do estado foram processos federais cuja a cadeia dominial indicava para uma terra pública estadual e que portanto devia o estado concluir esse processo de entrega do título de propriedade conforme preconiza o artigo 68 ou seja a atitude não foi do governo do estado e nunca foi só foi a entrega por uma questão objetiva do processo de titulação então a gente precisa que o estado do Rio de Janeiro recepcione essa agenda e mais do que isso quero falar sobre as comunidades tradicionais de uma forma geral que é o grande objeto da nossa discussão eu aqui no sul do Rio ouso dizer que seja a região de maior concentração das comunidades tradicionais porque nós temos aqui os grupos indígenas Guarani e Pataxó temos as comunidades quilombolas de Campinho da Independência Cabral Santa Rita do Bracuí Alto da Serra temos aqui um conjunto de muitas comunidades caissaras todas sofrendo com a especulação imobiliária com essa pressão imobiliária porque não falar do quilombo Santa Justina Santa Isabel que está a uma hora do centro do Rio de Janeiro a poucos minutos da saída da Avenida Brasil e que é um quilombo que não tem acesso hoje à escola porque não pode é um quilombo onde as pessoas não andam na rua sozinha dentro da comunidade nas suas estradas internas precisa andar sempre de grupo porque eles não sabem o que pode acontecer enfim então a gente precisa que realmente o estado do Rio de Janeiro assuma um compromisso uma responsabilidade com a sua população sobre o projeto de lei em si deputada que é o que importa falar nesse momento eu acho que a iniciativa é importante mas eu me preocupo um pouco com alguns pontos do conteúdo principalmente das emendas que estão vindo de comissões porque aí eu poderia falar especificamente do parágrafo 5 do artigo 6 que ele traz uma perspectiva punitivista eu diria quando quando ele fala o título otorgado para a regularização fundiária será extinto no caso de descumprimento das finalidades então assim a gente nem começou ainda a executar uma política a gente já está fazendo a previsão da punição daquela comunidade né o próprio início do do projeto de lei ele traz uma perspectiva ambiental isso é uma preocupação que a gente tem é como se as comunidades tradicionais no Brasil elas existissem para cumprir um serviço ambiental aquilo que o conjunto da sociedade não faz muito pelo contrário que hoje a gente tem inclusive um ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente que atenta contra o meio ambiente então depositar em nós né essa demanda ambiental esse passivo ambiental eu não acho bom por mais que nós temos na nossa no nosso modo de viver historicamente essa relação intrínseca com o meio ambiente e dele nós cuidamos porque dele nós dependemos para viver né mas eu não acho bom traduzir isso na letra da lei porque é incorporar nós mais um conjunto de obrigações para além daquelas que normalmente nós já temos em algum ponto aqui fala sobre função social da terra isso é uma perspectiva da reforma agrária que não é uma boa perspectiva para tratar das comunidades tradicionais cuja relação com a terra com a com o território não se parece com o que prevê a lei de reforma agrária enfim então se a gente for debater o projeto de lei em si que eu acho que é o que essa audiência pública propõe a gente tem muitos pontos que a gente gostaria de incidir sobre eles né quando a gente fala sobre educação a gente precisa qualificar melhor a gente precisa detalhar melhor né a educação escolar colombola depois da regulação fundiária naturalmente é o nosso é a nossa grande é o grande ponto sensível da nossa discussão que a gente entende que a gente o estado ele erra né nos nossos territórios ou pela omissão ou por ação que nós temos nos nossos territórios escolas racistas que não consideram a nossa história não consideram a nossa a nossa cultura inclusive o o projeto de lei ele fala em um minutinho que eu acho que é uma parte que é muito importante bom enquanto acho que o senhor Ronaldo teve uma dificuldade de novo aqui com a conexão de qualquer maneira já vou responder o senhor Ronaldo enquanto ele recupera a conexão dele que a ideia desse parágrafo que o senhor Ronaldo citou é justamente para que a gente não dê chances de quem utilizam as terras né para a grilagem enfim aquele todo processo de quem as terras sejam otorgadas por grilheiros para a gente impedir que isso ocorra mas que garanta aí as comunidades tradicionais é tenham o direito à terra de qualquer forma senhor Ronaldo a atenção que o senhor chama para esse dispositivo ela é fundamental e a ressalva que o senhor Ronaldo também traz com relação à educação ela é central uma vez que a gente tem a lei 10.639 inclusive que traz essa obrigatoriedade do ensino da cultura e da história afro-brasileira que tem a ver em especial com a nossa população que não mola é essencial então nesse sentido gostaria de saber se o senhor Ronaldo pode concluir a sua fala se conseguiu recuperar a sua conexão olá deputado não vamos sim concluindo porque na verdade eram muitos pontos que a gente precisaria debater mas que eu acho que a gente não consegue fazer isso aqui agora inclusive eu gostaria de em nome do movimento solicitar uma audiência com a deputada né um encontro entre o mandato e o movimento social para debater esse projeto de lei especificamente o fórum de comunidade tradicional fazer fala na audiência pública mas é muito importante a gente ampliar esse debate né e eu teria outras questões a considerar mas eu entendo que o próprio formato da audiência pública talvez não permita então eu encerro a minha fala deixando aqui a nossa preocupação em construir esse projeto de lei de forma mais com maior qualidade possível para que a gente realmente possa avançar né porque são tantos anos de passivo né que a gente não pode a gente precisa nesse momento mais acertar do que errar é esse o sentimento que eu tenho e isso a gente considera uma oportunidade de fazer isso de acertar mais do que errar tá bom deputado então agradeço aí o espaço né e seguimos no diálogo tá ótimo senhor Ronaldo muito obrigada pelas considerações pelo olhar atento ao projeto de lei sem dúvida nenhuma teremos uma nova oportunidade de construir essa reunião mais digamos assim mais íntima nesse sentido de uma proximidade maior para que a gente possa detalhar o projeto de lei e assim conseguir conduzi-lo a atender as necessidades hoje da população dos povos tradicionais e da população quilombola então agradeço demais a sua participação e reflexão sem mais eu gostaria já de convidar a senhora Fernanda Peralta que é assessora técnica da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade senhora Fernanda quero agradecer a presença e a senhora dispõe de 10 minutos para suas reflexões Olá como eu tinha falado anteriormente já estão sinalizando aqui diversas ventas no celular e vou ter que sair porque nós vamos entrar numa reunião com a firja e a sala terá que ser ocupada mas desde já coloco a Secretaria à sua disposição tudo o que a senhora e os demais participantes dessa reunião acharem pertinentes à Secretaria e nos enviem de modo que nós possamos colaborar com o seu projeto de lei diante de mãos já parabenizo a senhora pela iniciativa é um belo projeto agradeço a participação da senhora Icone da senhora Deusemar do senhor Ronaldo e parabenizar também o profissionalismo e a gentileza da senhora Elaine a secretária dessa comissão que nos recebeu muito bem muito obrigado mais uma vez e coloco à disposição um belo final de semana para todos muito obrigado senhor Sérgio sem dúvida nenhuma contactaremos a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico para essa escuta e detalhamento desse projeto de lei e ouvindo também as comunidades quilombolas que são importantíssimas as comunidades pesqueiras caissaras enfim todos aqueles que correspondem aí os nossos povos tradicionais então agradeço a participação que a gente possa aí ter um outro momento para que a gente afunile uma política pública que faça sentido para a nossa população muito obrigada então nesse sentido também gostaria que de anunciar a presença da nossa deputada Célia Jordão muito obrigada pela sua presença e anunciar também a ausência da deputada Marta Rocha que nos comunicou e também da própria deputada Zeidã que está em outra reunião disse que tentaria passar aqui então vamos aguardar para ver se ela consegue fazer aqui o uso da fala mas de qualquer maneira agradecer aos retornos dados pelos deputados e pelas deputadas a senhora Fernanda Peralta que é assessora técnica da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade dispõe de 10 minutos para fazer a sua fala muito obrigada senhora Fernanda eu que agradeço boa tarde a todos e a todas da Renata Souza obrigada pelo convite o secretário Tiago Pampolha ao receber o convite para participar dessa audiência fez questão de se fazer representado por não poder estar hoje mas ele disse que queria muito participar desse tema desse assunto e aí pediu que nós viéssemos representando temos mais outras colegas da CEAS aqui eu creio que elas serão chamadas também para fazer uma fala a superintendência onde eu atuo a superintendência de gestão de resíduos sólidos ligadas a subsecretaria de saneamento no momento nós não temos nosso foco de trabalho é o desenvolvimento das políticas públicas para gestão de resíduos no momento nós não temos nenhuma atuação com foco em comunidades tradicionais nós trabalhamos com catadores de materiais recicláveis e aí sim temos todo um trabalho voltado para esse público acabamos de aprovar um projeto e lançá-lo agora no início dessa semana e a ideia de compor aqui de participar hoje com vocês dessa audiência pública é justamente para entender melhor aonde a CES pode se encaixar e aí seguir adiante junto com vocês a gente veio para ouvir também o que seria uma demanda acessível para a CES compor lembrando que licenciamento ambiental como foi levantado aqui pela Dona Ivone é com o INEA o Instituto Estadual do Ambiente ele é responsável pelas questões ligadas ao licenciamento ambiental então inclusive poderiam ser convidados para outras oportunidades para fazer mais falas sobre esse assunto não cabendo a CES mas no que nos couber a partir de agora eu creio que a gente vai passar a acompanhar não só no âmbito das comunidades tradicionais mas da comissão de erradicação da pobreza onde a gente tem um outro tipo de atuação também obrigada perfeito senhora Fernanda muito obrigada sem dúvida nenhuma o senhor secretário foi nosso colega aqui na Assembleia Legislativa e sem dúvida nenhuma tem aí uma sensibilidade com o tema e vamos provocá-lo mais vezes justamente para que a gente possa ter na política ambiental na política sustentável do nosso Estado um olhar mais sensível à situação hoje das comunidades e povos quilombolas em especial porque estão e aqui já foi dito nos espaços rurais onde há um olhar muito muito provocativo no que tange a especulação imobiliária no que tange também a ocupação do solo em especial por empresas que são pouco afeitas a preservação do meio ambiente então nesse sentido é fundamental que estejamos coadunados e conversando sempre com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade então muito obrigada senhora Fernanda faço agora o convite a senhora Marilda de Souza Francisco que é coordenadora da Associação de Quilombo de Santa Rita do Bacuí de Angra dos Reis a senhora dispõe de 10 minutos senhora Marilda e muito obrigada pela participação não estou conseguindo conseguiu senhora Marilda estamos te ouvindo conseguiu ou não senhora Marilda bom vamos fazer o seguinte quando a senhora Marilda conseguir adentrar aqui a sala a gente dá a palavra para ela então nesse sentido de aproveitar aqui o tempo que nós temos já vou convidar a senhora Irlane de Alvarenga Alvarenga Superintendente de Sustentabilidade também da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade do Estado a senhora dispõe de 10 minutos senhora Irlane Olá boa tarde eu também sou da Secretaria de Meio Ambiente do Estado então a fala da Fernanda Peralta ela coaduna com a minha a gente está aqui contribuindo com a mesma fala o nosso secretário Tiago Pompoli ele foi convidado para fazer para estar aqui na reunião e para contribuir com políticas públicas dentro do escopo do que está sendo discutido hoje hoje a CEAS bem como disse a Fernanda a gente tem algumas políticas públicas de gestão de resíduos eu como superintendente de sustentabilidade nós temos projetos mas nenhuma política voltada especificamente para o escopo do que está sendo discutido aqui hoje então isso salienta na verdade a importância da gente estar aqui então a gente inclusive agradece o fato de ter sido chamado para essa reunião agradecemos o convite acho importante também a secretaria está sendo representada então estamos assim dispostas a ouvir o tema é um tema que tem muita ação de interseção com a nossa com a nossa secretaria especialmente até mesmo com a minha superintendência que é de sustentabilidade então a gente quer saber em que a gente pode contribuir temos alguns projetos mas inclusive alguns que tem foco na questão da recadicação da pobreza o ODS está sendo muito utilizado dentro da nossa secretaria então a gente tem alguns focos mas eu acho que precisava de uma política pública específica até conversando com a Peralta ontem por conta da reunião de hoje a gente viu a possibilidade da gente estar abrindo mais essa discussão dentro da nossa secretaria formando até mesmo grupos de trabalho onde a gente possa levantar possibilidades e ver se outras áreas outras áreas com temas afeto a gente poderia estar trazendo para estar contribuindo então todos os projetos que a gente tem na área de sustentabilidade estão voltados especialmente os que estão saindo agora são todos voltados para jovens e da região metropolitana não tem nenhum grupo específico territorial o que não quer dizer que não possa ser feito e a gente não possa pensar então assim nós nos colocamos à disposição inclusive o nosso material os nossos projetos as nossas áreas que nós temos não sei se é possível depois a gente manter algum contato eu até falava com a Fernanda um pouco antes se é possível de repente ter uma tem outra pessoa também que está com a gente aqui nós estamos com três pessoas representando a secretaria hoje nessa reunião é que uma de nós a gente pudesse participar mais até mesmo para entender e saber onde a gente pode ajudar porque que a gente pode ajudar é fato e que acho que a secretaria deve ter um olhar mais apurado para essa política e pode estar contribuindo então nossa participação hoje no sentido de nos colocarmos à disposição disposição aos nossos temas as nossas superintendências os nossos projetos e tentar colocar dentro do nosso PPA dentro dos nossos nossos trabalhos estratégicos ações de fomento de trabalho que coadunem com os projetos que estão andando dentro do Estado e outros órgãos e até mesmo com a sociedade civil junto com a sociedade civil muito obrigada senhora Irline sem dúvida nenhuma a gente vai conseguir aí costurar com o secretário formas de pensarmos juntos tanto a questão do meio ambiente quanto a sustentabilidade a partir de políticas públicas que saiam dessa casa legislativa eu acho que essa é uma oportunidade enorme a gente também tem outros temas relacionados à sustentabilidade relacionados diretamente à miserabilidade nós já fizemos uma visita técnica com relação aos lixões do Estado do Rio de Janeiro estivemos ali no lixão de Teresópolis na comunidade do Fiche onde já encontramos uma situação completamente degradante em especial das pessoas que vivem ali da coleta seletiva então nesse sentido a gente vai realmente chegar muito até vocês complementando políticas possíveis nesses espaços e em especial nesse momento em que a gente está vendo o avanço da miserabilidade o avanço do abismo social também que já existia antes da pandemia mas que com a pandemia está muito mais evidente e dramático então nesse sentido quero agradecer demais a participação das senhoras nesse sentido também convidar o senhor Alexandre Anderson que é da Associação de Homens e Mulheres do Mar da Bahia de Guanabara ao mar Alexandre Anderson é um um companheiro inclusive chamo de companheiro porque acompanhei é muito de próximo a realidade é da ao mar e da situação de vulnerabilidade inclusive de ameaça ao próprio Alexandre Anderson de acordo ali com uma situação completa de vulnerabilidade das comunidades pesqueiras então Alexandre Anderson bem-vindo o senhor dispõe de dez minutos para fazer uso da sua fala é bom te ver novamente Renata nova deputada representante de fato das populações tradicionais vulnerabilizadas nesse estado isso aí eu posso afirmar bastante da nota então nós estamos falando aqui de comunidades tradicionais eu dei uma pequena uma passada no projeto um projeto bastante completo creio que ainda é uma minuta né deputada dentro desse projeto de lei nos contento assim tomara que não tenha muita mudança muitas emendas durante essa essa tramitação uma coisa antes de comentar um pouco sobre a questão do projeto de lei 4038 que é barra 2021 é fazer uma pequena sugestão uma questão até lúdica amorosa um pedido nosso das comunidades tradicionais da Bahia de Guanabara de você nobre deputada incluir a questão da água a questão dos rios hoje nós temos várias comunidades a montante dos rios temos várias comunidades ribeirinhas eu posso falar que aí incluir essa questão do pescador artesanal o caissário é muito importante tanto é que a gente se converge a gente se vê junto com os quilombolas com os indígenas eu sou mesmo descendente de indígenas inclusive de caboclo de negro inclusive eu cumprimento aqui a companheira de magé que eu moro em para de Mauá Ivone prazer em revê-la é uma lutadora então sabemos que muitos dos quilombos pode ser tal quilombos mesmo do feital lá em magé que o nome Maria Conga tem pescadores catadores de caranguejo e são amparados também pela nossa organização chamada OMA temos uma organização chamada OMA que é conhecida mundialmente mas é associação homens e mulheres marabás de Guanabara onde congrega um pouco mais de 1700 pescadores aqui na Bahia de Guanabara nesses sete municípios que banham 400 quilômetros quadrados de água não somando uma montante dos rios que tem outras comunidades eu posso citar lá em magia mesmo a própria comunidade do roncador do canal que é bem a montante dos rios dentro desse contexto era muito invisibilizado deputada nesse projeto de lei ele nos contempla mas ele é gigantesco no sentido que ele vai abranger no mínimo 90 comunidades núcleos e vilas de pescadores só na região metropolitana do rio isso mapeado atualizado por nós presencialmente nós temos comunidades escondidas e visibilizadas eu não sei se é propositalmente pelo poder público então temos mais de 90 comunidades pesqueiras dentro dessas mapeado por nós mais de 30 entidades de pesca com e sem CNPJ organizadas são comunidades importantíssimas temos comunidades hoje que estão sendo criadas posso dizer com muito orgulho estamos criando ajudando a criar a associação dos pescadores da Vila dos Pinheiros Maré isso está nos dando muito orgulho isso aí tem umas lideranças lá maravilhosas mas estão invisibilizados inclusive dos olhos humanos estão abaixo da linha vermelha poucos sabem que ali embaixo tem mais de 100 barcos mais de 100 famílias que vivem ali numa área insalubre mas que traz o pescado para a Bahia de Guanabara pescado esse que a própria estuda universidade mostra que é responsável por mais de 70% do peixe consumido na região metropolitana é oriundo da Bahia de Guanabara então falar em Rio de Janeiro eu não me sinto muito à vontade mas falar um pouco de Bahia de Guanabara dentro desse contexto temos 50 e poucas ilhas ilhotas algumas ocupadas para fins militares e outras ocupadas para fins de offshore de petróleo de gás isso é um pacto muito grande são passivos que convivemos mas mesmo assim temos muita vida na Bahia de Guanabara temos pescadores temos mais de seis unidades de conservação algumas federais que são algumas respeitadas pela indústria outras não nós hoje nós somos guardiões da Bahia de Guanabara posso dizer um amigo meu um ambientalista chamado Miguel diz que nós somos o verdadeiro medidor ecológico do ecossistema em que vivemos então a presença do pescador do quilombol do indígena é sinônimo de qualidade para aquele ecossistema enquanto estivermos pescando plantando colendo a gente prova que aquele tem vindo então é é importantíssimo o seu projeto nesse sentido de nos permanecer no território salvaguardar e desguardar esse território então eu parabenizo esse projeto de muitas formas mas dentro desse contexto vamos falar um pouco de Bahia de Guanabara existe hoje ativo mais de 12 estaleiros e grande parte desse é para atividade de offshore de petróleo e gás de plataforma repados que são poluidores são geradores de poluição e aproveitar a presença de algumas pessoas aqui do poder público que chegue também as outras entidades do poder público que essas atividades poluidores não há nenhuma fiscalização elas não são fiscalizadas a gente faz um monitoramento hoje na Bahia de Guanabara uma coisa que tomou vulto internacional que é o monitoramento participativo através da patrulha ambiental de pesca a gente inloco faz toda uma uma patrulha uma diligência na Bahia de Guanabara verificando questão estética questão de vazamento levantamento de navios poluidores revocadores área de fundês regulares os pias que são geradores de poluição de resíduos os lixões que estão com seus churumes sendo lançados nos corpos d'água por sua vez Bahia de Guanabara então dentro desse levantamento a gente leva traz hoje para a comunidade hoje como mais uma arma uma ferramenta de luta esse projeto esse projeto saindo você pode contar conosco os nobres deputados que estão apoiando pode contar conosco no sentido físico no sentido de espírito de força que a gente apoie esse projeto a gente pede só que faça esses aditivos coloque o caissar o pescador artesanal não em detrimento dos outros porque eu sou negro também eu sou indígena também então dentro desse contexto todo dos gasodutos das áreas de funder das dragagens irregulares que nós viemos monitorando todos eles sem nenhuma fiscalização nós viemos denunciando como você bem disse a OMAR tem um histórico de denúncias por sua vez tem um histórico de violência temos companheiros como eu também sou incluído em programa de proteção a defensores de direitos humanos já tivemos inclusive com escolta armada e isso impediu que alguns companheiros nossos perecessem a bala por conta da sua militância então esse projeto ele nos fortalece tira um pouco as nossas comunidades da vulnerabilidade nos engrandece e pelo fato de lembrar das comunidades tradicionais isso aí nos traz para a gente um respiro porque hoje a Bahia de Guanabara além do fato da pandemia que se agravou causou o aumento da miserabilidade nosso pescado ele não agregou valor pelo contrário nós hoje vemos que a carne ela dobrou de preço mas o peixe não mudou o valor a gente sabe que a gente não tivemos esse mesmo fenômeno da carne do arroz do combustível pelo contrário dependendo do combustível com nossos barcos e esses combustíveis cada vez estão mais caros hoje o pescado continua o preço as políticas públicas voltadas para o pescador se tem são poucas ou nenhuma nós temos hoje essa questão da necessidade de estar nos documentando de estar nos regularizando isso está difícil ora porque a pandemia tirou alguns servidores ora porque não tem concurso público então a gente realmente estamos numa sofrendo do fato do tal do racismo ambiental aqui na Bahia de Guanabara mas isso ocorre também em Maricá com a questão do resort que está tentando lá na região de Trindade isso ocorre em vários outros locais do Brasil a gente sabe lá no Porto do Açú o impacto que causou o pessoal de São João da Barra e que está causando além dos agricultores isso é uma questão geral mas dentro do contexto hoje da região metropolitana do Rio eu posso dizer que ao amar o seu coletivo que muita muito parte dele está assistindo hoje essa audiência agradece a nova deputada e os outros deputados que estão acompanhando esse seu projeto e digo para você que também estendo que as próximas diligências ou qualquer que seja pistola e técnica que você queira nós temos nossas embarcações apropriadas para isso e convidamos para você ir no nosso barco e para concluir eu conclamo a todos que estão aqui presente e digo entre nesse barco da gente entre nesse barco porque nós somos todos pescadores afinal das contas somos todos ao mar obrigado muito obrigada senhor Alexandre Anderson com certeza faremos uma visita técnica utilizando aí as embarcações da Almar é claro que a gente precisa inclusive esse é o espírito dessa comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à extrema pobreza nesse sentido de estar em loco com todo o cuidado que esse momento nos exige com relação à pandemia mas sem dúvida nenhuma nós vamos construir essa possibilidade de ir junto com vocês a essa visita técnica seja alguma ilha ou ilhota que faça parte aí da construção que vocês estão fazendo com a colônia de pescadores também fiquei muito feliz em saber do lançamento aí da nova colônia de pescadores na vila do João na favela da Maré eu acompanhei muito Alexandre Anderson com o jornal Cidadão lá atrás há 20 anos atrás o quanto que as colônias de pescadores da Maré faziam isso você está trazendo com muita propriedade para nós em termos de segurança alimentar tudo aumentou mas as pessoas continuam aí tendo o acesso ao peixe tendo acesso àquilo que a Baía de Guanabara nos fornece e uma Baía de Guanabara que é completamente vulnerabilizada enfim com todo o processo de enfim de lixos orgânicos jogados na Baía de Guanabara lixos industriais contaminações então todas as questões levantadas aqui pelo Alexandre Anderson é fundamental e vamos sim pensar como a gente inclui os pescadores os caissaras nesse projeto é claro que é um programa de desenvolvimento sustentável para as comunidades tradicionais e sendo um programa a gente precisa também de sensibilidade do poder público do governo do estado para que a gente possa colocar a sua efetividade então quero agradecer aqui a sua participação senhora Alexandre Anderson e contamos sem dúvida nenhuma com a sua com o seu conhecimento enquanto homem do mar e quero aqui ressaltar a presença que acaba de adentrar a nossa sala de reuniões o deputado Valdeck Carneiro e agradeço demais a sua participação nesse sentido gostaria de convidar nesse momento a senhora Agatha Tomasi que também é representante da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade se assim o deseja fazer a fala já que as falas anteriores das suas companheiras de secretaria já trouxeram essa disponibilidade mas senhora Agatha também dispõe de 10 minutos para fazer uso da sua fala Oi sou eu Irlane novamente não é necessário ela nem está na reunião então só tem outra pessoa presente substituindo ela mas a fala dela também é como a nossa então nós estamos aqui mesmo para acompanhar para entender e para poder contribuir Perfeito Irlane muito obrigada agradecer aqui a presença também da deputada Zeidã que entrou na sala mas já está com um tempo também prejudicado que entrou aqui para dar sua saudação e também a sua disposição em contribuir conosco com relação a esse programa de desenvolvimento sustentável das comunidades e povos tradicionais no estado do Rio de Janeiro bom vou convidar a fazer uso da fala o senhor Antônio do Nascimento Fernandes que é presidente do Quilombo São José o senhor dispõe de 10 minutos senhor Antônio que aqui vejo como Toninho Canecão Boa tarde para todos aí e parabéns deputada Renata pelo projeto eu gostaria até que esse projeto fosse batizado de bola dentro porque a gente está cansado de tanta bola fora e hoje a gente tem um projeto como esse a gente nos alegra muito e a gente sabe que a partir daí a gente vai poder conseguir tudo aquilo que a gente tem mesmo com o esforço da gente também participando junto mas a gente vai ter condições de realizar aqueles sonhos quem mora no Quilombo se não tiver esse olhar de fora para dentro é muito assim sacrificado é igual o Quilombo São José da Serra quando fala no Quilombo São José da Serra fala em outros Quilombos que a vida do Quilombola eu acho pegou um pegou todos né e o Quilombo São José da Serra ele vive assim um momento de falta de acesso acessibilidade é uma das coisas assim perversa com a nossa comunidade a gente tem uma comunidade que só tem seis meses no ano que pode ser visitado é até um crime uma comunidade com mais de 200 moradores e a gente vive isso lá hoje mesmo se quiser mesmo que esse tempo aí que não tem chuva mas a pessoa para ir no Quilombo quando volta tem muita gente reclamando Sotoninho não dá para ir no Quilombo porque quando a gente sai do Quilombo tem que ir direto no posto de gasolina porque de tanto barro que tem a água na estrada né e eu vejo o deputado o valor desse projeto e eu gostaria do olhar para a agricultura porque o que mantém o homem no campo é a agricultura é igual o Quilombo hoje a gente planta né com muita dificuldade a gente não tem o apoio do poder público para plantar se gasta muito para plantar e na hora da colheita a gente tira o nosso sustento e aquele a outra parte praticamente se perde porque a gente não tem um espaço para colocar esse produto porque no mercado popular a gente não consegue e que já tem disputa com outros assim né pessoas né que já vem anos trabalhando colocando produto e isso aí está dificultando muito a vida da comunidade e eu vejo isso esse projeto tinha que incluir que os quilombolas o pessoal que planta que hoje tinha que ter uma oportunidade de vender para as escolas estaduais e a polícia militar bombeiro então um órgão do estado que a gente pudesse entregar para esses órgãos que nos ajudavam muito porque a gente tem muita dificuldade com isso plantar a gente planta e outra coisa a acessibilidade ou a estrada vias para o quilombo prejudica também a nossa cultura igual agora com a pandemia a gente está praticamente parado né não recebe pessoas mas tem pessoas que gostaria de ir na comunidade pelo menos para conhecer passar de carro dentro da comunidade mas tão impossibilitado por falta de estrada então acho que essa é uma das coisas que fortalece muita comunidade tá a gente tem muita sim eu acho que até para ajudar o estado na parte de abastecimento porque no momento que a gente puder entregar alguma coisa justifica a luta pela terra né a terra dá uma calma ali igual o quilômetro seja da Sé receber o título 2015 então são seis anos que a gente está com a titulação só que plantar a gente planta muito mas na hora de escoar a mercadoria a gente não consegue então essa visão e eu gostaria de parabenizar mesmo tá porque isso aí a gente se sente incluído primeira vez que eu vejo o quilombo os quilombos sendo incluído dentro de um programa do governo do estado porque o governo do estado dentro das comunidades é uma coisa que a gente vê passar passar de longe né é igual tem a via estrada passar para a estrada mas não chega no quilombo então eu acho que essa parte a gente quando recebe alguma coisa é na parte da cultura mas a agricultura é que mantém o homem no campo e a agricultura é que faz a gente manter a nossa cultura então eu não vou me alongar muito porque tem muita gente e eu estou muito feliz essa noite foi uma noite para mim esperando esse momento e só quero agradecer e a gente está disposto a trabalhar junto deputado o que precisar da gente a gente vai comparecer muito obrigado eu que agradeço o senhor Toninho o senhor é uma referência para todos nós de luta quilombola de luta do povo preto para se manter na sua terra assim como Dona Ivone também é uma referência gigantesca para nós então sem dúvida nenhuma é um prazer de uma comissão como a nossa uma comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza conseguir continuar também a verbalizar dar visibilidade ao que ocorre nos quilombos ao que ocorre nas comunidades tradicionais então sem dúvida nenhuma ter o senhor aqui ter a Dona Ivone um prazer enorme são os senhores que nos honram com a presença de vocês muito obrigada e o senhor Toninho também trouxe um debate que é muito fundamental que tem a ver com o racismo ambiental já levantado aqui pelo senhor Alexandre Anderson no que tanja ao acesso às estradas que são completamente absurdas diante das necessidades seja de escoamento da produção e essa produção que é muito fincada com a alimentação saudável na agricultura familiar que é tão fundamental e importante e sem veneno né senhor Toninho que a gente fala tanto de segurança alimentar e o quanto que hoje essa agricultura familiar é que está que sustenta a nossa sociedade sem dúvida nenhuma a gente vai trazer esse tema de novo para a nossa para as nossas audiências públicas na comissão especial justamente porque a gente entende que a agricultura familiar é fundamental nesse momento em que o nosso povo está passando fome está passando dificuldade não é possível que esse alimento hoje produzido nas pequenas propriedades não sejam utilizados nas escolas nos hospitais enfim para matar a fome e a sede do nosso povo então muito obrigada gostaria de convidar para fazer o uso da fala nesse momento a senhora Elaine Monteiro que é professora da faculdade de educação da Universidade Federal Fluminense senhora Elaine a senhora dispõe de 10 minutos e agradeço demais a sua participação obrigada deputada boa tarde a todas todos todos eu também quero agradecer e parabenizar a mandata por essa iniciativa a comissão especial de enfrentamento a miséria e a extrema pobreza e parabenizar pelo projeto de lei e dizer assim do lugar de onde eu falo sou professora da faculdade de educação da UF trabalho na verdade a minha aproximação com as comunidades quilombolas é por meio da política de patrimônio imaterial eu trabalho com o Jongo com as comunidades jongueiras da região sudeste dessas comunidades 10 estão no estado do Rio de Janeiro coordeno na UF desde 2008 o pontão de cultura do Jongo Caxambu que foi criado a partir do registro do Jongo como patrimônio cultural do Brasil também integra o laboratório de educação e patrimônio cultural da UF o laboratório de imagem documental em educação numa parceria com o instituto de história integro também a equipe do LABOI do laboratório de história oral e imagem e o projeto encontro de saberes que é um projeto mais recente que está na UF desde 2016 que traz os mestres das culturas tradicionais para trabalhar para darem aula como docentes na universidade e aí eu quero saudar a todas as comunidades presentes ao colega deputado Valdeck colega da faculdade de educação aos representantes de mandatos das secretarias aqui mas não posso deixar de saudar assim os meus mestres Toninho Canecão Marilda que estão aqui e que também são mestres da UF que tem atuado nas atividades de ensino de pesquisa e extensão da universidade então eu quero fazer assim algumas rápidas observações até por tudo que foi dito até aqui com relação ao projeto de lei e a essa experiência que nós tivemos na universidade com a política de patrimônio imaterial e eu acho que isso tudo ficou muito evidente em todas as falas aqui da Ivone do Ronaldo do Anderson Maria do Toninho eu acho que em todas as falas isso ficou muito evidente e é uma coisa que é muito difícil para a gente conseguir consolidar nas nossas instituições em função do próprio racismo institucional primeiro que nós temos alguns preceitos constitucionais desde a constituição de 88 que colocam os princípios da autodeclaração do autorreconhecimento nos artigos 215 e 216 da constituição por exemplo na política de patrimônio os detentores do patrimônio são os sujeitos da política então eu acho que esse princípio né de que comunidades tradicionais os povos tradicionais são sujeitos das políticas públicas ele não pode em hipótese alguma ser esquecido e aí passa por isso que foi reivindicado aqui né eu acho que praticamente por todos pela participação de fato na elaboração das leis nos projetos de leis de lei e na implantação das políticas públicas né e aí assim eu já vou sinalizar uma questão que me chamou atenção por exemplo e que também tem muito a ver com a nossa experiência no pontão é se não me engano numa das emendas uma das emendas ao projeto retira o caráter deliberativo de uma comissão ou de um comitê de gestão dessa política então eu acho que se de fato nós pretendemos garantir direitos os sujeitos da política eles tem que estar presentes desde o processo de elaboração das leis até o desenvolvimento das políticas públicas esse caráter não pode ser construtivo né porque aí nós vamos viver o que também foi dito aqui que a gente tem vivido desde a constituição com o processo de titulação de terras com patrimônio tudo vai até a página 2 né porque as políticas de fato não se efetivam porque esses sujeitos não estão nos espaços deliberativos é e aí a importância desses sujeitos estarem é porque existem outras formas de ser de estar no mundo né outros saberes outros fazeres que é não tem os mesmos valores ou a mesma lógica né que esse poder instituído tem então eu tomo assim como um dos exemplos uma uma questão que eu aprendi com as comunidades quilombolas né nesse contato com as comunidades é por exemplo a dimensão coletiva da terra que traz a dimensão coletiva da vida nós vimos aqui em todas as falas não sou eu não é meu né o Toninho acabou de dizer né pegou um pegou todos é esses dias eu participei de de uma atividade falando sobre as comunidades quilombolas até usei Toninho um trechinho né nós temos um filme com o dia da posse do quilombo e ali aparecem quatro gerações né quatro gerações quilombolas tio Mané Toninho Luciene e João Manuel e assim as jovens os jovens né as novas gerações pessoal na faixa dos 30 anos pra cá são quilombolas batem no peito pra dizer que são quilombolas querem permanecer nas comunidades é mas com uma dimensão coletiva da vida Toninho tio Mané fazem parte da história desse campesinato negro que lutou muito pelos direitos quilombolas e aí assim a questão que o Toninho traz do acesso né os jovens eles querem o direito de permanecer no quilombo mas eles também querem estudar eles querem poder estar dentro estar fora entrar e sair eles querem acesso à internet querem essas condições de infraestrutura então assim agora com outra perspectiva de vida com outro olhar esse filminho esse filmezinho era curioso porque no dia da posse aí o Toninho diz assim eu não preciso da terra o tio Mané fala eu não preciso da terra né a terra é para as futuras gerações então assim é todo mundo precisa da terra e ninguém precisa da terra porque a terra tem uma outra dimensão ela é coletiva e aí é muito complicado também como eu vi em algumas emendas quando um projeto de lei traz um caráter privatista da terra né para as comunidades seu Zé Adriano lá do Quilombo Santa Rita do Bracui fala assim terra é mãe a terra dá tudo que a gente quer terra não se vende a terra para as comunidades tradicionais ou esse território ele não tem a terra não tem uma dimensão ela não é mercadoria né então é muito difícil até quando a gente entra com políticas públicas numa perspectiva individualista porque a dimensão da vida ela é coletiva e por fim né tem eu acho que são muitas questões mas eu queria colocar ênfase deputada né quando os movimentos aqui solicitam é uma audiência com a senhora quando solicitam uma conversa mais íntima é isso esses sujeitos tem que participar da elaboração desse projeto de lei né eu acho que tem que ter aquela conversa que contemple de fato as questões das comunidades e essa cosmovisão das comunidades porque um estado que de fato garante o direito de todos ele tem ele tem que contemplar também né o legislador tem que contemplar também essas diferentes visões e por fim é falar assim da importância desse projeto de lei porque é as comunidades estão nos territórios né estão nos municípios nós vimos aqui 52 comunidades oxalá esse projeto possa incentivar né e articular políticas locais porque nós vimos isso no patrimônio né muitas vezes quantas vezes os jongueiros diziam pra gente nós somos patrimônio cultural do Brasil mas no nosso município nós não somos reconhecidos nós não temos acesso a uma série de coisas então eu acho que assim é fundamental que nós tenhamos uma legislação estadual né que que articule essas políticas entre estado estados e municípios e aí pra finalizar mesmo é uma questão que o Ronaldo trouxe que Ivone também trouxe né da educação das diretrizes curriculares nacionais pra educação escolar quilombola e mais uma vez ouvir ouvir as comunidades é eu quero assim também ressaltando aqui a presença de Marilda de Ronaldo né o campinho da independência tem uma grande educadora que é a Laura Maria dos Santos que tem tido uma militância enorme pela educação diferenciada o Fórum das Comunidades Tradicionais tá batalhando há muito tempo é pela educação diferenciada o Quilombo Santa Rita do Bracuí sistematicamente há 10 anos desde 2010 forma seus jovens na universidade na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro no curso de educação no campo o Quilombo tem vários professores formados e esses professores tem uma escola na entrada do Quilombo que atende a comunidade e que ora é considerada quilombola ora não é esses professores formados eles não são incorporados pelas secretarias de educação então eu acho que tem que se pensar no cumprimento das diretrizes no debate sobre educação diferenciada com o Fórum das Comunidades Tradicionais para a gente avançar nas questões das escolas quilombolas porque é isso que foi dito aqui também o que na maioria das vezes se tem é uma escola municipal dentro dos territórios e uma escola que não é antirracista que não leva em consideração as questões das comunidades eu me coloco desse lugar de onde eu falo da inserção nesses projetos nos laboratórios na faculdade de educação nós temos uma relação longa de parceria com as comunidades né e me coloco à disposição coloco o 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 do mandato da mandata e do que for preciso para que de fato é esse projeto de lei seja aprovado e que essas políticas públicas sejam implementadas ainda mais nesse momento tão difícil tá obrigada muito obrigada Elaine excelente a sua contribuição a gente precisa exatamente que essa parte da contribuição do saber né da contribuição do saber engajado com as lutas sociais é isso que a gente precisa então essa as suas considerações são fundamentais e importantes em especial no que tange a participação ampla para a construção de um projeto de lei que faça sentido que faça com que essas demandas apresentadas aqui seja pelo Toninho seja pela dona Ivone e eu quero ver se a dona Marilda consegue entrar vamos ver se ela consegue adrientrar aqui a sala mas agradecer demais Elaine pela sua contribuição a gente conta muito com a universidade nesse processo inclusive o JV o João Vitor fotógrafo videomaker ajudou na feitura desse filme que Elaine acabou de nos dizer então vamos disponibilizar inclusive esse filme nas nossas redes sociais que conta essa história de resistência do povo preto do povo quilombola enfim de todos aqueles e aquelas que guardam na sua ancestralidade também essas referências de luta de luta pela terra mas também de saudar a nossa ancestralidade muito obrigada Elaine e eu gostaria de convidar agora a Marilda de Souza Francisco que é coordenadora da associação de quilombo de Santa Rita do Bracui de Angra dos Reis dona Marilda a senhora consegue entrar agora e falar conosco a senhora tem dez minutos para fazer as suas considerações obrigada pela presença Oi estão me ouvindo estamos pode falar dona Marilda eu agradeço pelo convite através de um amigo meu conhecido Mário que indicou meu nome e agradeço a deputada por tudo para estar tentando nos ajudar nos ouvir pelo menos o povo preto ouvir as comunidades quilombolas no caso aqui a gente está falando pela comunidade quilombola mas as comunidades tradicionais precisam muito desse apoio eu vi a professora Elande falando uma das coisas que ela falou que eu ia falar também que é essa junção do estado e município porque o que a gente tem mais contato é o município e muitas vezes o município não nos reconhece e o estado está um pouquinho mais longe mas assim se tiver essa junção aí adianta melhor para as coisas aqui do quilombo a gente a gente que vive o chão do quilombo é bem diferente às vezes quando as propostas vêm para a gente elas vêm prontas e às vezes não encaixam no nosso dia a dia e aí no diálogo nas leis para fazer as leis tem que ter esse diálogo com a comunidade porque aí vai ter como a gente especificar o que a comunidade precisa mesmo no dia a dia na realidade assim mas a gente já agradece eu cheguei atrasada porque eu vou na escola trabalho na escola reveladora só está diretora nessa escola a Elânio falou que a Áurea Pires da Gama ela agora é uma escola quilombola segundo segmento mas como sempre só está a diretora trabalhando e é nós que ajuda ela lá e aí entrega está sendo entrega de apostila para as crianças e no finalzinho as mães foram buscar nossa uma fila de mães para pegar a apostila e aí não deu para chegar no tempo certo mas o tempo certo é esse estamos aqui para estar contribuindo mas eu estava bem representada pela Elânio Ronaldo Toninho o pessoal todo aí e é isso hoje lá na escola também chegou uma uma família porque aqui o quilombo Santa Rita do Bracuí ele tem umas partes separadas que a gente chama de ilhas onde mora uma certa família porque quando foi feita a demarcação já está muita gente muita gente fora então a gente não pegou todo o Bracuí como quilombo para colocar no território não sei o que está entendendo mas é assim essas partes essas famílias que ficaram separadas a gente chama de ilhas mas o que está acontecendo hoje a família veio me procurar eu sou coordenadora da associação então ela veio me procurar fechar o caminho dela dessas famílias que moram nessa ilha que é assim não é uma ilha porque é rodeada de mar não é ilha porque é um território quilombolo separado então eles têm um caminho que vai da Rio Santo até onde eles moram mas como aqui em Angra dos Reis os grandes latifundiários vamos dizer assim os hotéis está tudo comprando essa beira do mar eles fecharam o caminho dessa família dessas famílias que são acho que as cinco ou seis famílias que moram lá fecharam o caminho e não estão liberando para eles passarem e eles para chegar na Rio Santo para pegar um ônibus alguma coisa é mais de 40 minutos ou uma hora caminhando para dar uma volta enorme para chegar aí eles quebraram derrubaram a ponte tem um riozinho o pessoal derrubou a ponte porque eles compram o terreno lá e eles têm essas pessoas também eles usam eles moram bem perto do mar assim aí fizeram um canal e tiraram o lugar lá que eles colocam o barco aí eu falei a gente tem que contar com a OAB então a gente vai eu falei vocês não podem bater de frente é isso que os advogados falam para a gente não bate de frente fica na de vocês a gente vai entrar em contato com o pessoal da OAB de Andra para eles nos orientar o que fazer mas uma coisa eu sei ninguém pode tirar a a a a a pessoas para andarem né e vir né se eles estão se eles derrubaram a ponte se eles estão fecharam a estraazinha então estão impedindo vocês de ir e vir então isso aí é isso aí é tá fora não é lei então tem que ver isso aí já por isso aí já não tem a pena mas infelizmente são pessoas humildes né e e essas pessoas que compram a angra do resto toda não é não tem nada de humildade nem são bem vivos né então mas assim a gente então então eu falei para eles né que a gente vai entrar em contato com algumas pessoas com alguns advogados para saber o que fazer então cada dia agora está assim a gente está sempre recebendo umas ameaças ali umas ameaças aqui aí o rapaz falou que ameaçaram eles ameaçaram de morte mesmo assim se eles continuarem a querer passar ali pelo o menino falou que eu não sei bem lá não mas assim ele falou que nem passa dentro do terreno da pessoa que comprou passa do lado mas eles fizeram isso então estou só pontuando isso aí porque sei que vai ter uma grande audiência aí nós temos uma grande audiência e para ver assim o que o povo quilombola hoje está sendo atacado de todos os lados né pessoas que chegam e falam que para que vocês querem tanta terra é é né pô vocês estão querendo estão tudo de olho grande vocês estão tomando a terra da gente aí eu falo pô mas a gente já está aqui há tantos anos tantas gerações quem é que está tomando terra de quem né e outra a gente não toma terra terra não tem dono vamos dizer assim a terra é terra ela 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 agrega todo mundo né então é os grandes latifundiários podem ter terra à vontade né vamos dizer assim né propriedade sei lá o que e o povo quilombola só está aqui tentando ficar no terreno né onde veio tem uma ancestralidade onde já teve muitas lutas para permanecer e aí as pessoas chegam e fica falando isso para nós assim né para que vocês querem tanta terra porque o quilombo está tomando território está tomando a terra dos outros e e é isso mas então mas voltando aí pela já falei né pelo menos alguém está olhando né lá existe um povo né lá existe uma comunidade lá tem que ter alguma coisa né é nós aqui também agora estamos construindo a escola quilombola de primeiro segmento né ainda hoje a menina falou que o secretário vai já pegou a planta né nós temos a planta aí semana que vem ele já vai para não sei bem dizer mas assim botar na fazer a lei lá para que no começo do ano que vem já comece a construção da primeira escola quilombola de primeiro segmento porque as nossas crianças pequenininhas ela não estuda dentro do território ela sai e vai para para outro lado da pista da Rio Santo que é uma outra comunidade estudar porque a Áurea Pires a escola no qual eu trabalho ela é escola de segundo segmento então só pega do quinto ano para cima né então nós começamos essa projeto aí de construir a escola linha a escola de primeiro segmento dentro do território quilombola né e se Deus quiser vai sair então tem coisas porque a gente acha que é ruim mas tem coisas boas acontecendo né a associação né tá é forte então a gente tá trabalhando para que coisas boas venham para o quilombo nós nós optamos pela educação né a gente acha que a educação acha eu tenho certeza né a educação é a mola do mundo e que tem que ter educação de qualidade para essas crianças educação diferenciada né eles aprenderem a gostar né da sua própria história a gostar de si mesmo a gostar da sua cor a gostar do seu cabelo a gostar da sua família a gostar de tudo porque eu falo isso porque eu cresci num outro jeito de ver o negro né sempre desanimado sempre meu cabelo não presta não presta não sei lá o que não presta e é isso a gente então está a nosso nosso tema é educação educação e educação sempre né como a Elânia falou aí temos quilombós é universitários né meu filho é um a minha filha também está na UF e tem jovens que estão fazendo assim em particular mas estão estudando é graças a Deus o quilombo aqui nós fizemos um levantamento não tem nenhum criança fora da escola e nem jovens e crianças que são analfabetos tem já estão né quem não faz faculdade faz técnico quem não faz faz curso alguma coisa então é isso é bom né e a gente tem que ficar sempre falando isso né pra poder instruir e instruir essas pessoas e então o quilombo tá vivo né o quilombo tá se movimentando a gente não tá aqui querendo tirar nada de ninguém não pelo contrário a gente tá querendo preservar o que já é que já vem lá da nossa ancestralidade aí todo mundo vem fala assim quero morar no paraíso vocês moram no paraíso eu quero morar aqui também aí eu falo assim olha se todo mundo vier morar aqui acabou o paraíso né aí eu fico brincando assim ó mas aqui é muito ruim morar tem mosquito mora lá gente não tem ó não tem shopping não tem não tem é supermercado perto não tem farmácia não tem sequela não tem sequela eu fico assim sabe isso aí é só para descontrair isso assim mesmo porque agora então na pandemia todo mundo quer vir morar aqui todo assim maioria das pessoas ah vou para Costa Verde vou morar lá e aí só que para para manter isso aqui é difícil né porque é natureza é é beleza lógico mas é é isso aí eu peço desculpa aí pelo atraso mas tudo é é isso imagine Marilda que fala mais potente importante quando a senhora traz todas as questões relacionadas a educação e a necessidade de reconhecer o povo quilombola nas suas nas suas potencialidades nas suas possibilidades então nós que agradecemos Marilda pela sua excelente explanação pela sua contribuição né aqui ó o pessoal está comentando aqui no chat que é uma fala linda inspiradora que também reaquece o nosso coração né Elane aqui está falando que Marilda é uma grande educadora e sem dúvida nenhuma a gente vê nisso e aproveitando aqui para indicar o nome do filme não sei se a Elane chegou a falar o nome do filme é Terra é Liberdade Quilombo São José da Serra que está disponível no YouTube então quem quiser saber um pouco mais da luta da resistência do povo quilombola assistam esse filme que está disponível no YouTube Terra é Liberdade bom agora eu gostaria de passar pois não alguém está tentando falar agora gostaria a Renata é você? sou eu Dona Marilda tudo bem? prazer te conhecer então muito prazer querida estou doida para ir para a Costa Verde também obrigada pela sua fala agora eu vou convidar o deputado Valdeque Carneiro a fazer uso da sua fala deputado Valdeque é participante desta comissão especial e Valdeque já quero lhe adiantar porque o senhor não pôde ouvir as primeiras falas mas lhe adiantar o quanto que cada um expôs aqui inclusive os gargalos que possa ter com esse projeto de lei um programa que cria um desenvolvimento sustentável dos povos das comunidades tradicionais que nós apresentamos nessa casa que recebeu diversas emendas que vão ser aí Valdeque é um grande companheiro nisso vão ser alvo aí de grande luta no plenário da Alerja para que a gente não deixe que o projeto seja descaracterizado que o projeto seja de fato isso que espera todas as comunidades quilombolas pesqueiras caissaras indígenas enfim todos aqueles e aquelas que precisam estar contemplados nesse programa então o debate vai ocorrer e já está ocorrendo dificilmente né Valdeque a gente tem tantos projetos onde a gente tem a oportunidade de fazer uma audiência pública então esse é um projeto em que a gente teve essa oportunidade de fazer a audiência pública para qualificar o projeto então nesse sentido deputado Valdeque Carneiro é um grande parceiro o senhor dispõe aí de 10 minutos para suas contribuições obrigado querida amiga Renata deputada Renata Souza que preside esta agenda e preside também a comissão especial de combate à miséria e extrema pobreza da qual eu participo quero mandar aqui um beijo muito especial para minha colega da faculdade de educação da UF Elane Monteiro e também os meus colegas da comunidade acadêmica da FEUF integrados pelos projetos acadêmicos que a Elane já mencionou o Toninho o Amarilda que participam de atividades acadêmicas na FEUF mandar uma saudação aqui muito especial para o Ronaldo o Ronaldo Santos Ronaldo Quilombola meu querido companheiro querido amigo e lembrar com alegria não com tristeza com saudade mas com alegria lembrar de um professor da faculdade de educação da UF que nos anos 90 me aproximou do debate sobre educação indígena aqui me refiro ao professor Armando Martins de Barros que foi um que foi um precursor na faculdade de educação da UF de um olhar mais atento para a educação desses povos tradicionais e a gente tem outros quadros também ligados à educação da UF que passaram a seguir essa trilha ou que se aprofundaram como é o caso do professor Domingos Nobre do Instituto de Educação de Agra dos Reis enfim mas eu quero fazer esse registro de maneira muito positiva enfim eu quero Renato dizer que eu conheço o projeto conheço o seu projeto e acho que ele inclusive ele inclusive dialoga até separei aqui com duas leis que estão em vigor no Rio de Janeiro uma delas você é coautora comigo que é uma lei que institui uma política de compras de produtos agrícolas oriundos da produção agroecológica da produção de orgânicos da pesca artesanal e da produção extrativista das comunidades tradicionais essa lei está em vigor no Rio de Janeiro a gente precisa exercer pressão para que isso se materialize porque como já dizia o Carlos Drummond de Andrade as leis não bastam porque os lírios não nascem das leis então nós fizemos a lei agora precisamos fazer com que ela aconteça ao mesmo tempo a lei que instituiu a política estadual de desenvolvimento rural sustentável de agroecologia e de produção orgânica que também está em vigor uma lei do Bruno Dallari do Flávio Serafini e também de minha autoria portanto seu projeto organiza muito bem as pautas e os aspectos relacionados especificamente às comunidades tradicionais eu queria de maneira muito resumida eu tive a oportunidade aqui de ouvir três ou quatro intervenções muito ricas muito qualificadas e eu estou aqui na iminência de entrar na reunião do grupo de pesquisas que eu coordeno na UF que eu mantenho lá meus mestrandos meus doutorandos mas eu queria apenas ressaltar Renata o seguinte primeiro é fundamental que a gente trate de forma absolutamente assertiva os chamados direitos territoriais desses povos seja na dimensão digamos material propriamente dito do direito à terra porque a Marilda acabou de narrar na verdade constantemente fustigados por grileiros por milícias rurais enfim então é muito importante que a gente tenha de fato uma ação assertiva do Estado aqui entendido como poder público para garantir os direitos territoriais desses povos na sua dimensão material mas também na sua dimensão simbólica e cultural porque nós estamos falando de territorialidades coletivas humanas não se trata da terra apenas como um espaço físico mas como uma ancestralidade como um conjunto de tradições de narrativas de práticas de costumes enfim então isso é muito importante ressaltar sem falar e o Ministério Público ter atuado nesse sentido sem falar nos contenciosos que tem havido que não são poucos que envolvem as comunidades tradicionais quando se trata de demarcar áreas para criar as chamadas unidades de conservação isso tem sido muito problemático em vários lugares nós aqui somos defensores intransigentes do princípio da sustentabilidade entretanto a gente não pode a pretexto de instituir essas unidades de conservação de proteção integral passar por cima das tradições instituídas instituídas desses territórios então me parece que esse é um ponto importante aqui para ressaltar por outro lado uma questão importante também que eu quero mencionar para não ser muito longo é a questão da economia propriamente dita da sustentabilidade econômica desses povos seja em função de projetos como esses que eu mencionei é muito importante que o Estado tenha uma política de compras desses produtos mas ao mesmo tempo Renata as práticas econômicas as práticas as relações digamos materiais de produção que se estabelecem nesses povos tradicionais estão muito vinculadas à agenda da economia popular da economia popular solidária nós temos inclusive uma atuação forte na casa nesse sentido e a gente poderia pensar Renata juntos e os deputados que quiserem também somar conosco pensar em conversar com a agência de fomento do Rio de Janeiro com a Agirio se não seria o caso de nós termos uma política de fomento específica para os empreendimentos econômicos dos povos de comunidades tradicionais ou seja as atividades econômicas empreendidas por caissaras indígenas quilombolas enfim se elas não poderiam ser objeto não de uma política genérica de fomento entendeu Alexandre mas que pudesse ter linha de créditos específicas para impulsionar para fomentar as atividades econômicas nesse território a gente podia pensar no projeto desse sentido Renata eu tenho um projeto desse sentido voltado para outras situações mas a gente podia redesenhá-lo para conversar com o presidente da Agirio ver como que ele recepciona a ideia e sabe como que é de apresentar o projeto tendo costurado antes mas me parece importante que o Estado tenha uma linha de crédito própria que isso também garante a presença a manutenção enfim a vinculação desses povos nesses territórios através da atividade econômica e para isso o Estado tem que atuar também do ponto de vista da infraestrutura o acesso eu passei dois anos na literatura passada visitando aldeias indígenas no Rio de Janeiro por causa do trabalho em relação à educação indígena o trabalho com a educação diferenciada eu e Flávio atuamos muito nisso e aliás o Fórum de Comunidades Tradicionais é muito importante nesse sentido e nós estamos ainda muito longe de resolver esse problema tivemos pequenos avanços espasmódicos mas não conseguimos instituir ainda no Rio de Janeiro uma política de educação diferenciada nesse sentido eu percebi senti na pele os acessos muito difíceis a dificuldade de você chegar aos locais enfim e o que não dizer para resolver problemas de escoamento de produção enfim então me parece importante também tratar desse aspecto uma outra questão que eu queria mencionar eu acho que isso merece uma conversa específica com o nosso colega deputado que está licenciado na Secretaria de Turismo tratar da agenda econômica e cultural do turismo em comunidades tradicionais isso também me parece muito importante existe formulação clara sobre isso por parte desses povos dessas comunidades eu visitei eu visitei junto com o Ronaldo eu visitei junto com o Ronaldo em Paraty um coletivo que organiza muito bem propostas para os turismos para o turismo de base tradicional que a gente podia conversar com o secretário Gustavo Tutuca se a gente pode ter uma agenda também focada nessa atividade turística nesses territórios então eu queria e por último por último mesmo voltar à pauta da educação a gente precisa ter professores concursados e que conhecem a tradição desses povos que sejam dessas culturas isso é muito importante ter professores é muito importante ter professores mais ainda se eles são inseridos se eles integram se eles fazem parte da cultura indígena da cultura caissara da cultura quilombola isso a gente ainda não resolveu avançamos um pouquinho com o curso de formação de professores lá no CEAVE no Colégio Estadual Arthur Vargas de Angra dos Reis que no seu curso normal de nível médio abriu uma frente também para formar professores indígenas mas isso ainda é insuficiente de qualquer maneira Renato acho que essa audiência é muito importante é uma pauta eu diria central para a educação para a cultura para a sustentabilidade e sobretudo para tirar dos processos de invisibilização essas comunidades e esses povos vídeo que aconteceu em relação à vacina em relação à imunização contra a Covid-19 o quanto o quanto custou o quanto custou para que as autoridades reconhecessem e ainda não está resolvido por completo mas o quanto custou para que as autoridades reconhecessem a necessidade de ter um tratamento específico para os povos tradicionais em relação à imunização então eu queria encerrar já me alonguei um pouco mas agradeço demais a oportunidade de intervir cumprimento a Renata pela agenda e naturalmente como sempre você tem em mim um aliado para combater as emendas que desfiguram o projeto e para aproveitar as emendas que buscam aprimorá-lo como a gente tem feito juntos em várias pautas em vários projetos muito obrigado parabéns aí eu gostei muito de ouvir as intervenções muito qualificadas muito genuínas e que acrescentam muito ao debate aqui no parlamento Muito obrigada deputado Valdeque Carneiro sempre atuante trazendo aí informações importantes também em termos de memória sobre os projetos de lei já aprovados nessa casa e que dependem aí de vontade política do próprio governo do estado para colocar em evidência para constituir numa política pública real que traga aí para a população benefícios né então não nos faltam leis né faltam também vontade política de fazer com que essas leis se tornem verdadeiras se tornem políticas públicas importantes e essenciais então nesse sentido Valdeque agradecer a sua participação e também dizer o quanto que a gente vai construir esse projeto que traz aí um programa estadual de desenvolvimento sustentável para as comunidades tradicionais e povos tradicionais num esforço coletivo também entendendo das necessidades das necessidades de diálogos mas também dos limites que nós encontramos em plena pandemia né porque se antes a gente podia fazer uma visita técnica e aí Valdeque antes que você saia nós não fizemos uma visita técnica numa comunidade quilombola justamente por conta da preocupação com a questão da imunização né então ainda que já estejamos fazendo muitas visitas técnicas com todo o cuidado sanitário com álcool em gel é máscaras PFF2 nós temos um cuidado mais específico com as comunidades com os profs tradicionais e as comunidades quilombolas nesse sentido porque muitas vezes são comunidades que já estão um pouco afastadas ou que tiveram aí situações complicadas como a gente viu uma das comunidades em Angra dos Reis onde a gente teve um número de mortalidade e letalidade pela Covid-19 altíssimo então a gente está aí beirando a meio milhão de pessoas mortas pela Covid-19 mas não é só pela Covid-19 as pessoas também estão morrendo pela falta de um poder público que garanta o acesso à vacina que garanta a possibilidade do nosso povo comer sem passar por uma situação de maior vulnerabilidade então a gente sabe que o nosso grande desafio hoje não é só o coronavírus que já é um desafio enorme para a humanidade é também a falta de vontade política dos governos que brincaram com a doença que tentaram promover aí discussões para descaracterizar a necessidade inclusive do uso de máscara isso é gravíssimo então nesse sentido a gente tem muita responsabilidade né Valdeque e no entanto a gente está aqui fazendo essa audiência pública tentando construir um projeto de lei com uma política estadual importante para a nossa sociedade e aqui faço o convite né a gente tem mais duas falinhas e a gente já está encaminhando para o final da nossa audiência pública então gostaria de convidar a senhora Edna Aparecida Araújo que é representante do sindicato dos pescadores profissionais senhora Edna quero agradecer a sua presença a senhora dispõe de 10 minutos para fazer uso da fala muito obrigada obrigada Renata boa noite boa tarde a todas eu estou muito honrada de estar participando dessa reunião eu estou muito impactada pelo projeto de lei porque contempla algo assim que eu acredito que sempre faltou esse olhar tão necessário para essas comunidades e eu estou aqui na reunião desde o início e estou ouvindo a todos e a fala da dona Marilda que as leis vêm de uma forma que é a comunidade que tem que se encaixar na lei e não a lei que se encaixa na comunidade né isso traz uma reflexão tão poderosa porque tem que ser ouvido se está sendo feito um projeto de lei para esse público esse alvo essa comunidade que já vem sofrida desde o seu início é necessário que tenha esse olhar carinhoso também de ouvir eu fiquei encantada com a dona Marilda o que ela disse da na simplicidade dela da necessidade desse tripé eu sou professora há trinta e poucos anos eu sou de Magé tenho muito contato com essa necessidade das pessoas e acho que é por isso também que esse projeto me impactou tanto esse olhar finalmente um olhar verdadeiro para essas pessoas porque o que que acontece a gente vê que não é só uma cesta básica que vai resolver não é só uma uma atitude pontual que vai resolver tem que ser tem que ser realmente educação saúde segurança proteção porque quando se invade uma terra e diz você não tem direito para que você quer tanta terra tem que haver uma proteção e a lei tem que ser eficaz que foi uma fala sua Renata é que não basta fazer a lei tem que ter uma garantia o Estado tem que dar garantias da eficácia dessa lei então eu estou acompanhando te agradeço mais uma vez o convite e gostaria muito de continuar nesse debate porque aqui eu sei que é um tempo escasso não dá para a gente desenvolver todas as ideias todos os questionamentos que eu tenho que todas as pessoas que estão aqui tem então eu gostaria realmente de continuar acompanhando muito obrigada e parabéns eu que agradeço senhora Edna vamos sim continuar conversando eu acho que esse é um momento em que a gente tem a oportunidade de inclusive ser transmitido pela TV Alerj de fazer um debate para que possa inclusive chegar em outras pessoas então quem está nos assistindo agora que tiver sugestões que tiver interesse também em contribuir com o projeto de lei pode mandar para a gente enfim através do meu e-mail renata souza alerj .rj.gov .br pode mandar para a gente que a gente também quer receber a contribuição não só daqueles que estão aqui debatendo com tamanha qualidade mas também de outras pessoas que porventura não estão aqui nessa sala conosco mas está hoje na sua casa assistindo esse debate que possam também participar então agradeço demais e para finalizar aqui o nosso hall de convidados eu gostaria de pedir a TV Alerj que passasse a transmissão do senhor júlio que é do ministério público e acompanha essa pauta doutor júlio infelizmente não pôde estar presente aqui conosco mas enviou um vídeo onde ele faz algumas considerações que eu considero relevantes então o doutor júlio araújo que é coordenador do gt de povos e comunidades tradicionais do conselho nacional do ministério público então por favor TV Alerj transmita para a gente o vídeo do doutor júlio e o um on Está sentindo? Não estamos ouvindo Estamos tendo um probleminha técnico aqui Peço que possa aumentar Então a TV aumenta o som Bom, eu acho que começa de novo Para a gente conseguir ouvir do comecinho A fala do doutor Júlio Do Ministério Público Federal Deputados, participantes Aqui dessa pública Deputada 4.038 de 2021 Eu sou Júlio Araújo Coordenador do grupo de trabalho Povos e Comunidades Tradicionais Do Conselho Nacional do Ministério Público E venho aqui trazer algumas contribuições E algumas considerações Sobre esse tema tão importante Que é a realidade dos povos e comunidades tradicionais O entender do nosso grupo de trabalho Que recentemente, inclusive O CNMP aprovou uma resolução Que disciplina a atuação do Ministério Público No diálogo Na interação com os povos e comunidades tradicionais É necessário pensar que Toda legislação Infra-constitucional Infra-legal Ela está ligada a um sistema De proteção constitucional Dos povos e comunidades tradicionais Isso significa que a própria Constituição Asegura e garante direitos fundamentais Essas comunidades Ao estabelecer No artigo 215 Artigo 216 231 232 68 do ato de exposições Condicionais transitórias Uma série de previsões Que respeitam a autonomia A afirmação identitária desses grupos E principalmente os seus territórios Embora ela fale apenas de povos indígenas E quilombolas A Constituição está tratando de uma realidade Muito ampla e muito plural Em que não comporta uma hierarquização Entre modos de vida Entre projetos de vida E isso é fundamental para a gente pensar Qualquer discussão nesse tema Seja a nossa resolução lá no CNMP Seja o próprio projeto de lei E esse sistema de proteção Profissional, como eu disse Ele gera Ele desencadeia Alguns fatores muito importantes Para a gente quebrar Certos essencialismos No tratamento dos povos e comunidades tradicionais Quando a gente fala em povos e comunidades tradicionais Há um certo apego a essa ideia do tradicional Como se fosse algo parado no tempo Algo congelado Algo em extinção para ser preservado Quando, na verdade, nós estamos falando De uma realidade dinâmica Uma realidade de afirmação De grupos em relação ao modo de vida Em relação ao uso comum De territórios E que se afirma Geralmente Em situações conflituosas Grupos quilombolas Ribeirinhas Pachinalenses Pantaneiros Os próprios povos indígenas Que se afirmam E buscam o reconhecimento desses direitos A partir do momento que essas formas de vida São ameaçadas E isso é fundamental Para a gente entender esse problema E aí, trazendo uma contribuição Para esse debate O que tem um aspecto fundamental Na relação do poder do Estado Com os povos e comunidades tradicionais Que diz respeito A autodefinição da identidade A autodidificação A autodeclaração A autoatribuição da identidade Como queira Que é o respeito A afirmação pelos grupos Da sua identidade É um grupo que se afirma A pessoa se afirma Tem esse reconhecimento pelo grupo Como quilombola Como ribeirinho Como pescador artesanal E o Estado deve respeitar Essa condição E não desqualificá-la Não tratar com supostos ribeirinhos Supostos índios Supostos pescadores E isso é fundamental Que esteja presente Num debate Sobre povos e comunidades tradicionais E creio que é isso Que a gente tem que ter em mente Porque isso ajuda A estabelecer todo o debate Que vem adiante Seja sobre políticas públicas Seja sobre os territórios Um outro aspecto Que eu considero fundamental Está relacionado Ao diálogo intercultural Então a Constituição brasileira Ela previu Uma realidade plural Várias formas de vida São respeitadas As pessoas podem ser O que quiserem Os indígenas Em seus territórios Ou nas cidades Ou andar de calça jeans Usar celular Não perde essa condição Até por conta Da autodefinição Da identidade Mas é fundamental Que o Estado estabeleça Mecanismos para dialogar Com esses grupos Promover aproximações Entender Principalmente aqueles grupos Que têm línguas próprias Que têm mecanismos Para autos de vida E o Estado deve Estar equipado E pronto Para realizar Esse diálogo intercultural Não partir de pré-compreensões Não subjugar Não inferiorizar Conforme a interação Que um grupo Tem ou não tem Com uma realidade Com o entorno Digamos assim E isso tem muito a ver Com aquilo que está disposto Na Convenção 169 Da Organização Internacional Do Trabalho Que no mínimo Possui status Supralegal No nosso ordenamento E que traz justamente Essa perspectiva Ao tratar de povos indígenas E populações tribais Esse tema É fundamental Para a gente Avançar Na construção Dessas políticas E há Aí Um aspecto central Essencial Que é a proteção Dos territórios Que eu vejo Que está presente No projeto de lei Uma proteção Que independe Da regularização formal A gente entender Que os territórios Têm proteção Independentemente Da atuação Do Estado Embora o Estado Tenha que atuar Muito Para garantir A formalização Desses territórios Mas os territórios Até por força Do artigo 231 Da Constituição Que dialoga Com povos indígenas E do artigo 13 Da Convenção 169 Ele merece Proteção por si só Então não adianta O Estado Condicionar A sua atuação A implantação De equipamentos Ao fato De haver A regularização Do território formal Porque senão A gente legitima Uma omissão Do Estado Para ele não desencadear Outras políticas O Estado se omite Na realização Da regularização Da demarcação De territórios Titulações E depois se omite Nas políticas públicas O território É um espaço central Para os povos E comunidades tradicionais E isso é fundamental Que esteja presente Porque aí sim Como eu disse As políticas públicas Podem ser discutidas Independentemente De condicionamentos Então se a gente Trabalha com esse tripé Respeitando a autodefinição Da identidade Da autodefinição Da identidade Não se pode Subir das As que se afirmaram Como tais Tem que ser Respeitado como tais Respeitando os territórios Independentemente Da regularização Formal deles Aí sim Nós temos condições De trabalhar Políticas públicas Independentemente De efetivação De demarcações E sem desqualificar A afirmação Da identidade E por fim É fundamental Que qualquer discussão Legislativa Sobre esse tema Leve em ponto O aspecto essencial Da consulta Prévia, livre e informada O direito à participação Das comunidades tradicionais Que está previsto No artigo 6 Da convenção 169 Essa consulta Ela é fundamental Para condicionar Medidas administrativas E legislativas Que impactem A vida dessas comunidades Como empreendimentos Ou políticas públicas Até promocionais De forma a gente Viabilizar aquilo Que eu falei Em relação ao diálogo Intercultural A consulta É um elemento Imprescindível Para a gente pensar Essa discussão E garantir Que as comunidades Não sejam Subjugadas Ou muitas vezes Tratadas Como mero aparato Homologatório Então o artigo 6 É outro aspecto O artigo 6 Da convenção 169 E outro aspecto fundamental Bom, essas são algumas considerações Que coloco à disposição E sugiro também O acompanhamento Da questão Junto aos diversos órgãos A parceria Com as diversas instituições E agradeço E agradeço pela oportunidade Bom, é sempre bom ouvir O doutor Júlio Araújo Ele sempre participa Das audiências públicas Que nós convocamos É um parceiro De primeira hora Em especial No que tange Ao direito A terra Ao direito Daqueles e daquelas Que Enfim Porventura Tenha isso O seu direito Vilipendiado Por políticas públicas Ou mesmo Por empresas Que vão se apropriar Da terra Se apropriar Da identidade Daquele território Justamente Para que possa lucrar Em cima Da vulnerabilização E da miserabilidade Da nossa população Em especial Da população De povos tradicionais Quilombolas Caiçaras Pescadores Artesanais Enfim Todos aqueles Que foram Que são alvos Dessa política pública Que a gente deseja Implementar E que quer E pode implementar Com maior Qualidade Do debate Então por isso Realizamos Essa audiência Pública E encaminhamos Aqui não só A conversa Mais pessoalizada Com O Ronaldo Que trouxe Esse elemento Tão fundamental No que tange A coordenação Nacional De articulação Das comunidades Quilombolas Também Aquilerde Também AOMAR Todas as instituições Que hoje Os quilombos De São José Que aqui Já falou E também Aqueles e aquelas Que pertencem O quilombo De Campinho Da Independência Em Paraty Enfim Do quilombo Em Angra Dos Reis Com Marilda A gente está aqui Podendo construir Formas de interlocução Com poder Legislativo Que se essas leis São construídas Sem ouvir a população Não faz Não faz qualquer sentido Não tem A prerrogativa Que se deveria ter De um Estado Democrático De direito Onde a participação Da população É fundamental E importante Para as tomadas De decisões Seja no âmbito Do poder Legislativo Seja no âmbito Do poder Executivo Então nesse sentido Encaminhamos aqui Também as visitas Técnicas Junto Em especial Visita técnica Aos quilombos E também As colônias De pescadores Como foi Aqui Convidado Pelo senhor Alexandre Anderson Vai ser um prazer Adentrar Na sua embarcação Para que a gente Possa fazer Essas visitas Técnicas E também Organizar Um Outro Momento E a gente vai ver Como vai transcorrer Esse processo De emendas Ao projeto A gente não quer Que o projeto Seja descaracterizado E perca Essa afinidade Com o que está Apresentando Todas as comunidades Tradicionais Que a gente já pôde Ouvir Até agora E que a gente Possa aí Fazer uma Uma devolutiva Desse projeto Conforme ele for Tramitando Dentro da Alerj Então Quero aqui Dizer Que aqueles E aquelas Que acompanharam A audiência E porventura Também Não puderam Falar A gente teve Aqui As representações Garantidas De todos Os espaços Que tocamos Então Quero agradecer Ao senhor Sérgio Martins Que Entrou aqui No início Conosco A senhora A senhora Estiveram Que puderam Desenvolvimento Desenvolvimento Sustentado Sustentável Dos povos E comunidades Tradicionais Do Rio de Janeiro Muito obrigada A todos A todos Declaro Encerrada A presente Sessão 2 1 2 2 2 4 2